Olá pessoal! Hoje vou preparar uma batata recheada super diferente e super saborosa também. Vale a pena vocês conferirem essa receitinha agora pessoal, para vocês prepararem para os seus familiares, para os amigos que todos vão elogiar e lamber os beijos. Então vamos começar a preparar essa receita de batata recheada deliciosa? Vamos! Então gente, aqui eu tenho 1,5 kg de batata cozida, viu pessoal? Ela já está cozida, eu já escorri ela e deixei esfriar também. Ela está bem molinha mesmo, viu gente? Agora vamos acrescentar aqui, junto com as batatas, uma colher de sopa de manteiga ou margarina. Meia colher de sopa rasa de sal. Um sachêzinho desse temperinho para legumes, para dar um saborzinho bem gostoso na nossa receita. Agora gente, vamos amassar todas as batatas, junto com a margarina, o sal e o temperinho. Como se fosse um purê. Se vocês não tiveram um macetador de batata, podem usar um garfinho, viu pessoal? Vamos amassar bem as batatas, até que vire um purê. Então pessoal, aqui já virou um purê. É bem importante vocês amassarem a batata, junto com o sal, a margarina e o temperinho, para pegar todo o sabor na batata, viu pessoal? Agora vamos acrescentar o restante dos ingredientes. Aqui gente, eu tenho 50 gramas de queijo parmesão ralado. Vou colocar aqui também, na nossa massinha. Vou colocar também, um pouquinho de pimenta do reino. Cheiro verde. Eu estou usando esse desidratado, viu pessoal? Mas vocês podem usar o cheiro verde fresco, se vocês preferirem. Aí vocês podem colocar a gosto, viu gente? Vamos dar mais uma misturada. Gente, essa batata recheada é maravilhosa. Misturem bem. Depois de ter misturado, vamos acrescentar aqui também, uma xícara de chá de farinha de trigo. É uma xícara de chá de farinha de rosca. E continuar mexendo, até que vire uma massinha bem firme, viu pessoal? Ah, e essa xícara que eu estou usando aqui, é de 240 ml, viu gente? Agora vamos misturar bem. Como aqui não está dando mais para mim misturar com a espátula, vou colocar as mãos, viu gente? Então, pessoal, a textura da nossa massinha é essa, viu gente? Meia firme. Não pode ficar muito mole. Se vocês forem fazer, perceber que a massa está meia mole, vai colocando um pouquinho mais de farinha de rosca, viu pessoal? Então, agora vamos levar a nossa massinha para uma mesa. Então, aqui em cima da mesa, eu forrei um papel manteiga. Aqui eu colei, viu pessoal? Para ficar retinho em cima da mesa. Caso vocês não tenham papel manteiga para fazer essa receitinha, vocês podem usar o papel alumínio também, que vai dar certo. Então, vamos pegar a nossa massinha da batata e colocar aqui em cima do papel manteiga. Agora, gente, é só esparramar bem aqui em cima. Se vocês quiserem esparramando com as mãos assim, também pode, viu gente? Então, vamos deixar essa massa bem lisa aqui em cima do papel manteiga. Bom pessoal, aqui eu resolvi terminar de abrir a nossa massa com as mãos, viu gente? Gente, que fica bem mais fácil. Vamos esticar toda a nossa massinha, até que fique bem retinho. Então, eu já esparramei toda a nossa massa da batata aqui em cima do papel manteiga, viu pessoal? Ficou assim nessa textura, não muito fina e não muito grossa, viu gente? Agora, para o recheio da batata. Aqui eu tenho um pimentão verde, pequeno, picadinho. Um tomate médio, espremido, viu pessoal? Não pode ter água no tomate. Picadinho também. E uma cebola pequena, picadinha. Agora, vamos temperar aqui a nossa saladinha, que vai servir como recheio também. Coloquem sal a gosto. E vocês veem, se vocês quiserem bem salgadinho, ou meio sem sal, aí fica a gosto de cada um. E um pouco de orégano. Vamos misturar aqui, como se fosse uma salada. Aí, gente, vai ficando desse jeito. Se vocês quiserem acrescentar outro tipo de temperinho aqui, viu gente? Pode acrescentar também, pimenta do reino, cheiro verde. Bom, agora vamos continuar aqui. Aqui também, gente, eu tenho 250 gramas de presunto fatiado. Vamos colocar por cima da nossa massa. O que eu estou fazendo, pessoal, com esse recheio de presunto e queijo. Caso vocês queiram modificar o recheio, fazer de carne moída, calabresa ralada, frango desfiado, aí fica a gosto de cada um de vocês também. Qualquer recheio, eu tenho certeza que vai ficar delicioso. Então, vamos forrar o presunto aqui em cima da nossa massinha. Não vai ficar assim, viu pessoal? Aqui também, eu tenho 250 gramas de mussarela fatiado. Vamos colocar aqui por cima do nosso presunto. Gente, essa receitinha fica deliciosa depois de pronta. Vamos arrumar tudo bonitinho aqui por cima do nosso presunto. Se vocês quiserem colocar bastante queijo, podem colocar, viu gente? Acho que eu gosto de vocês também. Prontinho. Agora vamos pegar a nossa saladinha, que a gente acabou de temperar, e vamos jogar aqui por cima. Esparramem tudo por cima da mussarela. Então, ficou assim, viu pessoal? Agora eu vou soltar aqui o papel manteiga, que eu tinha colado na mesa. Eu faço isso, gente, porque esse papel manteiga vem no rolo, e às vezes a gente quer abrir ele retinho, e não consegue, porque ele fica todo enroladinho assim. Então, sempre bom colar com alguma coisinha. Ou põe a copinha em cima, assim, nos cantinhos, viu pessoal? Ó, pra ficar bem lisinho mesmo o papel. Agora aqui, a gente vai fazer como se fosse um rocambole, viu pessoal? Vocês vão fazendo assim, dando uma apertadinha, desse jeito. Aqui tem uma rasgadinha, mas não tem problema não. Sempre apertando assim, viu pessoal? Pra ficar bem firme. E ficou desse jeito, viu gente? Olha só que bonito. Agora, vamos arrumar aqui dos lados, viu pessoal? Com as mãos mesmo, vocês vão fechando, desse jeitinho. Então, pessoal, ficou desse jeitinho. Olha só. Olha que bonito. Aí, com muito cuidado, vocês fechem dos lados, assim. Olha aqui, pessoal, do ladinho. Fica bem fechadinho. Fica tipo um rocambole mesmo, viu pessoal? Aqui, gente, cortei a metade do papel manteiga, que tava na mesa. Deixei só um pedacinho aqui. E passei pra uma tábua bem fina, viu gente? Pra gente conseguir colocar uma forma. Aqui, ó, tem uma forma untada só com farinha de rosca, viu pessoal? Sem óleo, sem margarina. Agora, vamos colocar na forma. Com muito cuidado, viu gente? Porque essa batata, ela é meio delicada mesmo. Aí, vocês arrumem, assim, com as mãos. Vai fechando onde tá meio aberto. Então, eu já arrumei tudo aqui em cima, viu pessoal? Olhem só como que ficou bonito. Essa batata recheada fica enorme, viu gente? Dá pra servir a família inteira aí. E aposto que todos vão amar. Bom, aqui já tá tudo fechadinho. Tomem certinho aí, na casa de vocês, com calma. E só um recadinho, viu pessoal? Nessa massa, não vai ovo. Não tentem colocar ovo, senão vai deixar a massa muito mole. Vocês não vão conseguir fazer essa receita direito. Ela não vai ovo, viu pessoal? Então, vamos terminar aqui. Aqui, ó, tem uma gema. Vamos pincelar, então. Vamos passar aqui tudo por cima da nossa batata recheada. Passem bastante gema. Então, pessoal, eu já pincelei o ovo tudo aqui por cima. Eu trouxe aqui pra cima da pia, viu gente? Que tá bem mais perto do forno. Depois de ter pincelado a gema do ovo, a gente vai polvilhar aqui por cima um pouco de farinha de rosca. Vamos jogar um pouco. Se vocês quiserem misturar a farinha de rosca com o queijo e parmesão, pra polvilhar aqui em cima, também fica muito bom. Polvilhem toda a farinha de rosca. E vai ficar assim, viu gente? Agora é só levar para o forno. Forno pré-aquecido em 200 graus por aproximadamente 20 a 25 minutinhos, viu pessoal? Às vezes, quando está no forno assando, a nossa batata recheada acaba dando uma trincadinha aqui por cima, viu gente? Mas isso é normal. Porque, como disse na receita, é batata recheada, né gente? Então, vamos levar para o forno. E daqui 20 ou 25 minutinhos, eu volto para mostrar pra vocês como que vai ficar essa batata recheada deliciosa de lamber os beiços. Olhem só o tamanho. Bom pessoal, então a nossa batata recheada já está prontinha. Vocês não fazem ideia de como está o cheirinho aqui, gente. Delicioso. É de dar água na boca, né pessoal? Olhem só. Como eu disse, ela dá sempre uma rachadinha aqui em cima, viu pessoal? Porque a batata costuma ser um pouquinho mole assim, e na hora que vai assar, ela acaba abrindo. Mas o resultado também fica delicioso. Bom gente, agora eu vou tirar um pedaço aqui para a gente ver como que vai ficar no meio. Olhem. Tudo de bom, né gente? Então pessoal, eu troquei de espátula aqui porque aquela estava muito grande e eu não estava conseguindo tirar. Aí eu peguei um menorzinho aqui, viu pessoal? Para a gente ver como que ficou no meio. Olhem. Olha gente, que delícia. Tudo de bom, né pessoal? Olha que maravilha de receita. Bom, agora eu vou experimentar aqui porque isso está muito bom. Que delícia pessoal. Que delícia. Está bem quente também, né? Olhem só, gente. O gosto fica maravilhoso. Muito bom. Muito bom. Não passem em vontade, viu pessoal? Façam no caso de vocês porque, ó, vale a pena. Fica muito gostoso. Muito mesmo. Então pessoal, se vocês gostaram dessa receitinha de batata recheada diferente, gente, não se esqueçam também de curtir o vídeo, viu pessoal? Então, vou terminando por aqui. Um grande beijo no coração de todos vocês. E até o próximo vídeo, viu gente? Tchau pessoal! Tchau! 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 Tchau, tchau.